Exatamente O Darth Vader perdeu a... Perdeu uma mulher na vida real e perdeu uma filha na... Perdeu uma mulher no fim e perdeu a filha na vida real Que é isso? Mano, olha esse cara, olha esse cara Não, entendi esse cara Denuncia, denuncia, denuncia Na moral, denuncia Vamos botar ele literalmente suspeito Calma, eu quero tudo burrado Eu deixo ele tirar até canela